Olá! Quando eu vi Melancolia pela primeira vez, na época em que o filme chegou aos cinemas, escrevi no CultBlog que precisava vê-lo de novo para chegar a alguma conclusão definitiva. Depois de assistir Melancolia mais duas vezes, passei a apreciar mais suas qualidades, embora alguns aspectos continuem me incomodando. O fato é que é impossível ficar indiferente ao cinema de Las Vontria. São poucos os cineastas que, como ele, podem se atrever a colocar um prólogo de oito minutos de belíssimas imagens pictóricas, aparentemente desconexas, ao som de Tristão Isolda, de Wagner, sem correr o risco de cair no ridículo ou de ser chamado de pretencioso. Melancolia consegue passar o recado de Vontria. Ele parece querer mostrar como a depressão e o seu estado melancólico podem levar o ser humano a ver no apocalipse a única saída. O problema, a meu ver, está na maneira como o roteiro nos apresenta sua tese. Se o filme nos oferece momentos de magnitude, sobretudo quando envereda pela poesia para traduzir o estado de espírito de Justine, a personagem de Kirsten Dunst, em outros ele é literal demais. Quando um personagem diz que melancolia um planeta que se esconde atrás do sol, cheguei a ficar constrangido com uma metáfora tão óbvia. Esqueça essa bobagem. E pense no simbolismo que carrega a cena de uma limusine que não consegue se locomover numa pequena estrada levando o casal de noite para nos introduzir ao primeiro ato do filme, a festa de casamento recheada de hipocrisia que ilustra a falência moral daquele universo burguês. Muito do que é mostrado, já vimos de forma semelhante em filmes como Festa de Família, do também dinamarquês Thomas Winterberg. O segundo ato, em que os remanescentes aguardam a anunciada chegada do fim do mundo, é mais intrigante e permite que Las Montries registre, com o lirismo, o contraste entre as relações de Justine e de sua irmã frente ao inevitável choque de planetas. Pode até ser que você termine a sessão impressionado estatelado na poltrona, como eu fiquei nas obras-primas Dogville e Dançando no Escuro. Afinal, estamos falando de um filme de Las Montries, não é mesmo? Boa sessão!